Saber se o Volpi falhou ou se o Volpi não falhou no gol Moreira vem pra cobrança de descanteio na direita Lançamento na grande área, segunda trave O toque! Gol! Miranda! Pro São Paulo! São Paulo! Assim como o centro Palmeiras do Morumbi, um gol de escanteio Bola parada, lançamento lá na grande área, um lançamento forte, poderoso Na segunda trave, quem chega? Miranda! O zagueiro capitão do São Paulo sozinho, hein? Sozinho Miranda! Na segunda trave, nossa de cabeça, bola bate no gramado e entra No canto esquerdo do Espinosa O início de jogo maluco do Estádio Nacional de Lima Já aconteceu de tudo O São Paulo saiu na frente Tomou a virada Agora empata de novo o jogo É uma bola parada com Miranda Que jogo do Estádio Nacional de Lima 23 minutos jogados do primeiro tempo 23, etapa inicial E o placar no Futebol Globo Severe Dois São Paulo Também dois Tem mais gol do que jogo pra dela Pois é, Vinícius Ninguém tá tendo sossego pra ficar à frente do marcador João Miranda 1 e 86 E deixar o cidadão Livre, livre Pra testar de cabeça no chão Sem chão